Olá, grupienses, quem fala mais uma vez é o vereador Sargento Genilso, aquele que sempre traz a verdade para você, o fiscal do povo. Quero aqui trazer um recado especial aos pais de alunos da Rede Municipal de Educação. Ainda no mês de junho, nós do gabinete do vereador Sargento Genilso ingressamos com a ação contra a Prefeitura pela falta de entrega da merenda escolar, que deve ser um direito garantido às crianças da Rede Municipal de Educação. E assim foi feita uma aquisição no final do mês de agosto e foi entregue apenas a primeira etapa. São feitas, na realidade, uma aquisição para mais de quase 8 mil crianças, num total de três cestas básicas, pelo menos, para cada criança. Então eu quero convocar aqui aos pais, aos responsáveis pelas crianças, para que me ajudem, junto com o Sargento Genilso, cobrar da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação a garantia de entrega da segunda e da terceira etapa, pois hoje, dia 3 de novembro, ainda só foi feita a primeira entrega. Então me ajudem a cobrar da Prefeitura e da Secretaria de Educação essa garantia que é a direita de todas as crianças de grupi. Vereador Sargento Genilso fazendo o trabalho fiscalizador.